Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade Agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti Muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí Contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos Tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te brigar Incluindo sistema de Blackjack, roleta, Goal Game e muito mais Conheça também Sports Patch Aposte nos jogos e ganhe muitos coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a expansão da Forja Que a Cipsoft trouxe aí duas novidades a mais aí que vai ter na Forja Além de que também agora vai ser possível usar a Forja para as legs Então a gente vai poder fazer tir nas legs e vai ter um bônus adicional aí que a gente vai comentar sobre, tá? Então antes de tudo aí já deixa o seu like, se inscreva no canal se não tiver feito isso ainda Quinta-feirinha, feriadão, né pessoal? Espero aí que seu estudo esteja de boa aí Que dê para aproveitar o dia bem aí E meus sentimentos aí para as pessoas que tiveram aí Alguém que se foi, né galera? Porque hoje é dia dos finatos, tá? Então meus sentimentos aí para vocês E vamos lá então Hoje a gente teve aqui duas novidades então, né? Que vai ser da expansão da Forja A primeira delas é da fusão de convergência Que vai ser basicamente, a gente vai poder fazer a fusão de vários itens E colocar em um item específico classificação Tier 4 Ou seja, por exemplo, como que é hoje? Se eu for fazer um Spiritorne Tier 1 Como que eu posso fazer ele? Primeiro eu vou ter que ter dois Spiritornes Remnt Para poder fundir eles E ter a chance ali de ter um Spiritorne Tier 1, certo? Ou então Eu poderia pegar outro item aí Sei lá, um Cobra Wand aí, né? Classificação 4 também Faço ele Tier 2 E repasso ele para o Spiritorne Health Ficando Tier 1, certo? Agora como que vai ficar? A gente vai poder pegar vários itens classificação Tier 4 E fazer o item que você quer Então você vai queimar uns itens aí que não servem para nada Não vai precisar comprar do mesmo item E aí você faz o Tier, tá? Só que para isso você vai queimar o seu item que já tem a classificação Igual esse exemplo aqui, ó A pessoa quer fazer um Soul Titer Tier 6 O que ela pode fazer agora ao invés de ter duas Soul Titer Tier 5 Ou um item Tier 6 e repassar para a Tier 5 nela Agora ele pode ter uma Soul Titer Tier 5 com uma Cobra Wand Tier 5 Juntar os dois e formar um Soul Titer Tier 6 Maravilha, né? Só que para isso, pessoal, tem algumas perdas aí Primeiro que vai ser mais caro Vai ter um adicional aí que vai ser dolorido no bolso, tá? E segundo que você não vai ter os bônus da Forja Que no caso são esses aqui, ó Pode acontecer uma dessas coisas aqui Quando ativa o bônus da Forja Que as poeiras não são consumidas O jogador ganha uma quantidade de poeira Igual a sua capacidade máxima, né? Não vai ser gasto as esferinhas lá, né? Os Gold Coins utilizados não serão consumidos O segundo item não será consumido O segundo item será preservado com um Tier inferior Esse aqui é da hora, né, cara? O segundo item será preservado com seu Tier inicial E o item final ganhará dois Tiers Olha só, hein? Então, assim, nenhum desses bônus aqui vão ser possíveis Se você for fazer nesse método, tá? Então, tanto esse quanto o outro que a gente vai falar O outro também não vai servir isso aqui, tá? Já nesse outro método Que é a transferência de convergência Como que vai funcionar, pessoal? Como que era hoje isso? Vamos supor que você tenha aí o Cobra One de Tier 5 Aí você quer repassar ele para um Soul Titer Além de você perder o Cobra One de Tier 5 O seu Soul Titer, ele vai ficar Tier 4 Então, você perde o item e ainda perde um Tier É uma perda de grana absurda Agora, como que vai funcionar? Se você pegou ali e passou para o Soul Titer Ele vai permanecer com o mesmo Tier, tá? Só que para isso vai ter um custo adicional também Que vai ser basicamente você ter um item aí Tier 6 E repassar ele para o Tier 5 Além de você já ter todos os custos ali De ter feito o Tier 5 também Então, vai ser uma união das duas coisas ali Que vai dar elas por elas Mas pelo menos é 100% garantido Tanto esses dois métodos aí do fusão e transferência Pessoal, a vantagem deles É que assim, você vai pagar mais caro, tudo bem Mas vai ser uma coisa garantida Você não vai ter a perda do item ali, tá? Você não vai ter os riscos E não vai ter os bônus também Esse que é o problema, né? Então, é aquilo É para quem quer uma coisa garantida Aí vai ter que pagar caro E para quem quiser correr o risco É aquele velho ditado, né? Sempre quem assume mais riscos Vai ter a chance aí de mais retorno também Ou mais fracasso Infelizmente é assim que funciona Então, ou você vai perder o item aí Perder, falhar o Tier Coisa do tipo assim Escolhendo aí fazer da maneira que é hoje Ou simplesmente você vai pagar mais caro E não vai ter o risco, tá? O legal que eu achei da CIP É que você vai ter a opção de escolher um ou outro Aí vai de cada um, tá? Aí, claro, né? Se você optar por fazer da maneira nova aí Que é mais caro Você vai pagar um pouco mais de Dust também Então, na questão da fusão de convergência Você vai gastar 130 Dust E na transferência você vai gastar 160 Beleza, pessoal? E por fim Essa novidade aqui eu achei bacana, cara Que vai ser os TIRs na LEGS, né? Então, além das três habilidades lá que a gente tem Que é Onslaut, Rush e Momentum, né? Que é o Fatal, o Dodge lá e o outro Agora a gente vai ter o Transcendência Que vai ser o efeito ativado aí nas LEGS, tá? Então, tá falando aqui, ó Quando é equipado aí uma peça de LEGS aí com um TIR O personagem vai ter uma chance de se transformar no Avatar Estágio 3 de sua vocação Sempre que usarem uma arma, runa ofensiva ou feitiço ofensivo Então, conforme o seu nível aí for mais alto A chance vai aumentar aí pra esse efeito ativar E o Avatar ali da Transcendência dura 7 segundos E nessa forma aí você vai se beneficiar aí de 15% de redução de dano E todos os seus ataques aí vão ser críticos, né? Com 15% aí de dano extra Então, basicamente aí é como se fosse o Avatar Só que ele vai ativar do nada aí Olha que bacana Você vai estar lá caçando E do nada ativa o Avatar lá Daí isso já dá uma arregaçada ali Então, pô, eu pelo menos acho bacana isso daqui Vamos ver qual vai ser a porcentagem, né? De ativação Vai deixar o char bem roubado aí Se for mais de uns 2% aí, né, galera? Mas vamos ver como vai funcionar aí Ainda a gente não sabe como que vai ser E aqui tá falando um pouquinho mais sobre isso, ó Então tá falando aqui que a ativação do feitiço é exibida no log do servidor A probabilidade de ativar o efeito é verificada a cada 2 segundos Portanto, aí não importa se um personagem usou apenas uma arma Empregou um feitiço ou runa ofensiva aí Ou ambos, né, pro ataque Se o personagem já estiver no estado do Avatar no momento da ativação Ele não se transforma em um Avatar diferente A duração permanece inalterada E nenhuma mensagem é exibida no log do servidor E se o personagem lançar o feitiço do Avatar normal Enquanto o efeito do item ali da lags estiver ativo Ele vai receber o feitiço normalmente, tá? No teste server vai dar pra ver certinho como que vai funcionar isso daqui Porque bastante pessoas aí com certeza Vai colocar os tiers aí na lags, testar e tudo mais, né? Então o que eu achei, pessoal? Cara, eu gostei disso daqui, tá? Tudo que é novidade eu amo, cara Vocês sabem aí que eu sou um amante aí de Tibia, né? Gosto pra caramba do jogo Gosto de fazer coisas diferentes no jogo Então quanto mais coisa vier Eu sempre falo aí que tem que ter mais coisas mesmo pra gastar gold no jogo e tudo mais aí Pra torrar o dinheiro mesmo Mas assim, ó Isso daqui vai ser pra uma pequena minoria aí de pessoas, tá, pessoal? Pra quem é jogador aí mais normal igual eu Vai ser difícil colocar aí uns tiers elevados aí Acima do 2 aí nas coisas, né? Porque é muito caro, pessoal Eu particularmente não vou gastar um dinheiro alto aí pra colocar isso daí Mas pra quem quer curtir o jogo no máximo aí Que caça nos melhores locais e tudo mais Com certeza isso daqui, nossa, vai beneficiar demais a hunt aí, cara Imagina aí uma PT-X4 aí De vez em quando o avatar de um ou outro ali ativando Nossa, vai regaçar os monstros Vai aumentar XP, aumentar prot absurdamente aí Vamos ver qual que é a porcentagem disso, né? E eu digo até mais Quanto mais eles forem colocando tier nas coisas aí Em tudo que der Melhor vai ser, cara Vai colocando mais efeito no jogo mesmo Porque daqui a pouco tem gente level 3 mil 4 mil E o jogo vai dar um salto aí Que infelizmente a gente vai ver aí Hunt solo aí de... Na biblioteca Daqui uns anos aí Hunt solo na Soul War Na primal Vai saber, né, galera? Vai chegar um dia Com certeza vai chegar A hora que o cara tiver level 4 mil aí Com certeza vai ter um nível desse daí, tá? Caçando nesses locais aí Mas enfim Qual que é o ponto negativo que eu acho de tudo isso daí? Ó, bacana o update Vai dar uma segurada aí um pouquinho Na inflação da TC Pouca coisa, mas vai Mas infelizmente não vai resolver o problema na minha visão Assim como veio a forja E não resolveu Continuou subindo Pra mim eu vejo que isso aqui vai ser da mesma maneira, tá? As poucas pessoas aí que Caçam nos locais pica lá Vai ter acesso a isso daqui Vai conseguir fazer tir Acima de 6 aí Até o 10 aí Mas a gente não vai, cara O jogador mediano E jogador low level Esses daí Que deveria ter mais acesso a forja Pra torrar a grana do jogo Esses aí não vai ter o acesso Que um high level tem Então eu não vejo Que vai impactar muito Na tibia coin Pra mim a tibia coin Vai continuar subindo Até que eles chegam lá E mudem o jeito da cabeça deles aí E coloque nível mediano E low level Pra gastar O gold coin aí De uma forma eficaz, tá? Quando acontecer isso Aí eu mudo de opinião E vamos ver o que acontece Porque pra mim, pessoal Por mais aí que tenha A quantidade de oferta E demanda da TC E tudo mais aí Eu sempre sou da Da teoria Que quanto mais pessoas Jogando o jogo Não importa se a pessoa Tá farmando Se não tá Quanto mais pessoa Tiver dentro do tibia ali Mais pessoas Vai ter também Com interesse De vender tibia coin Entendeu? O jogo Ele vai estar sendo movimentado Sempre vai ter gente Querendo vender mais aí, cara E quanto menos pessoas Tiverem Menor são essas pessoas Aí também Hoje Eu até li um comentário No outro vídeo meu Que falou assim Que que adianta Ter um monte de gente Se um monte vai ser farm E poucas pessoas Vai estar vendendo 80% das pessoas São farm E 20% vão estar vendendo Por exemplo Cara, eu penso Totalmente diferente Mesmo que seja assim Primeiro que não tem Uma estatística disso Não tem como você Me afirmar Que 80% é Farm Tá? Não sei de onde Você tirou isso E segundo Que mesmo se fosse Então Os 20% Que sobrou Ele 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 tá vendendo Muitas tibia coins Ali Que tá O mercado Sendo Sendo ali Suportado Por eles Porque tem que ter As pessoas Que compram E as pessoas Que vendem Aí no caso Se tá 51k Ali O tibia coin Ainda assim É graça Essas pessoas Que estão Vendendo Bastante Que Tem pessoa Pra comprar Quanto menos Pessoa tiver No jogo Esses caras Eles vão Saindo fora E aí A TC Vai ficando Mais cara Agora Quanto mais Pessoas Tiverem Dentro do jogo Pode ser Que surja Mais uns 10 caras Desse Que gosta De colocar Grana No jogo E que Não é uma coisa Que precisa De 10 deles E 10 Farms Pra ficar Equilibrado Não As vezes Um cara Desse Que vende TC Ele consegue Ajudar Mil pessoas Ele consegue Suportar Mil pessoas Comprando Dele Porque o cara Tem dinheiro De ir lá E ficar Revendendo E tal De fazer A jogada Agora Imagina isso Num patamar Mais elevado Se tiver Uns 100 caras Desses aí Fazendo Não importa Se tem 100 mil Pessoas Dentro do Tibia Farmando O importante É que o jogo Tá avisado E tem Bastante Pessoas Ali Vendendo Se suportar O mercado Beleza Não é a CIP Que vai medir Isso E não é você Também Com estatísticas E tal Isso daí É uma coisa Que o mercado Vai se equilibrar Da mesma Forma Que tá Equilibrado Agora Tá 51k Porque Pelo menos No meu servidor Porque é o preço Que o mercado Ajustou nisso É igual Você falou Aí A oferta E demanda Disso daí Equilibrou É 51k Então Tem pessoas Vendendo Lá Pessoas Comprando E o preço Ideal Que eles Acharam É 51k Eu só Acho Que vai Reduzir Isso daí Quando tiver Mais gente Vendendo TC E menos Comprando Só que Pra isso É o que eu te falei Aí você vai ter Que precisar De mais pessoas Colocando dinheiro Dentro do jogo E pra mim Quanto mais Pessoas Tiverem Mais chance De ter Essas pessoas Pra vender TC Por isso Que eu falei No vídeo Anterior E volto A repetir Nunca Seja a favor Do jogo Ficar do jeito Que tá Ou então Ah pô A CIP Tá ganhando Dinheiro Lá Então ela É espertona E o Henry Que se acha espertão É o burro Não cara Eu tô querendo Que o jogo Expanda Que o jogo Sai aí De 20 mil Pessoas E vai pra 100 Isso vai ajudar A CIP Mil vezes mais Isso aí Qualquer um Sabe disso Qualquer um Com um neurônio Igual o cara Falou lá Agora O que não pode Acontecer É permanecer Do jeito que tá Não importa Se ela tá ganhando Rios de dinheiro Lá E reduzir A quantidade De player Cara Porque Aí a sua Tibia coin Sempre vai ficar Mais caro E é isso E aí Infelizmente A gente tem que aceitar Mas se a gente Quer uma vida útil Aí pro jogo Maior Um jogo Mais saudável Você tem que Torcer E ter pessoas Como eu Que fala bem Do jogo Todos os dias Que traz Tutoriais Para o jogo Todos os dias Cativa Novos jogadores Todos os dias Tem que Motivar Por exemplo Pessoas como eu Pra trazer Mais pessoas Para o jogo Para melhorar Para todo mundo Eu penso assim Aí vai de cada um Mas enfim Vamos esperar O próximo Teaser Que vai ser Uma criatura Híbrida Que tem um segredo E aí a gente Comenta sobre Então Um forte abraço Para vocês Um bom feriadão Para todo mundo E até o próximo vídeo Ah e quem precisar De Tibia coins Aí pessoal Link na descrição Do moedas Então Só fazer o cadastro Lá A TC Aumentou um pouco De preço Como todo mundo Já sabe Mas ainda assim Ali é um dos locais Mais barato Que tem Com melhor segurança Disparado Ali é um local Muito seguro Mesmo Já está comigo Há dois anos De patrocinador Então Para quem me segue Já sabe O moedas Para mim É o melhor site Que tem Tanto em agilidade Segurança E melhor preço Também Porque pelo Serviço Que eles fornecem Ali galera Para mim Está disparado Na frente dos outros Então Dá uma conferida Lá Faz o cadastro No link Da descrição Para ajudar o canal E aí Vocês fazem o teste Lá Se gostar Fica com a gente Lá Beleza Então Um forte abraço Para vocês E até o próximo vídeo Pessoal Valeu